O Pyong fez uma live durante o último paredão do BBB, e no momento da eliminação de Felipe Prior, ele ficou muito nervoso e começou a gritar, xingar e mostrar o dedo do meio, comemorando muito. O problema é que nessa hora foi possível ouvir sua esposa, a Sami, chorando no fundo. Isso rendeu algumas críticas ao hipnólogo, inclusive do youtuber Orochi, que ironizou a situação ao twittar. A esposa do japonês chorando de fundo e ele fazendo live vendo BBB, vai amamentar a criança Pyong. Confira o momento. Mais tarde, Pyong pediu desculpas porque se empolgou demais durante a live e acabou falando vários palavrões, além de ter mostrado o dedo do meio. Ele se justificou dizendo que estava muito nervoso e fez aquilo sem perceber. Confira. Gente, eu gostaria de pedir desculpas a todos, os 238 mil pessoas que passaram pela live e que assistiram depois, por ter falado palavrão, que eu não percebi, mostrei o dedo. Não era pra ter feito isso, mas juro que na hora eu não percebi, e desculpem crianças, adolescentes, pais, é muito raro eu fazer isso e foi um pouco triste depois que eu assisti, então peço desculpas de verdade. E pros fãs revoltados, lá no meu último post, o choro é livre, deixa bastante comentário, dá bastante engajamento. Vem de publi, vocês viram como fãs revoltados rendem? Então já sabem, não tenho haters, nem vocês, só temos fãs revoltados. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.